Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, estamos de volta com mais um vídeo No vídeo de hoje nós vamos estudar A lição de número 13, que é a última lição desse quarto trimestre de 2018 Que vamos estudar, que tem como tema, a humildade e o amor desinteressado Durante esse trimestre, quarto trimestre de 2018, nós estudamos essa lição maravilhosa Que fala sobre as parábolas de Jesus Estudamos durante todos esses três meses, várias lições maravilhosas Aprendemos um pouco mais sobre o que é uma parábola E como interpretar várias parábolas que foram abordadas aqui dentro dessa lição Se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você está vendo um dos nossos vídeos Eu peço que você clique no botãozinho vermelho aqui ao lado do vídeo Ou por baixo do vídeo, que tem como nome, se inscrever, inscrever-se Clica nesse botão, se inscreve aqui no canal Ao lado vai aparecer um sininho, marque esse sininho para receber as notificações Sempre que eu publicar uma nova aula, um novo vídeo O Youtube vai mandar uma notificação para você Então, o primeiro passo é se inscrever no canal Segundo passo, dá um joinha Isso faz com que o Youtube, ele dê um posicionamento melhor para os nossos vídeos E assim, o canal Compartilhando a Bíblia alcança um número melhor de seguidores Também, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp Ou nos grupos da sua igreja Grupos que você participa E dessa forma você estará contribuindo para o crescimento desse canal Que tem sido uma bênção para a glória de Deus E deixe um comentário aqui por baixo Dizendo de onde você está nos assistindo De qual estado, cidade E qual a denominação Para que nós venhamos a ter uma noção De até onde os nossos vídeos têm chegado Isso vai ser uma bênção E eu estarei respondendo todos os comentários aqui Para a glória de Deus Então vamos estudar a lição de número 13 Última lição desse trimestre Que tem como tema A humildade e o amor desinteressado No próximo trimestre de 2019 Vamos estudar uma lição que tem como tema Batalha espiritual Essa lição que vai aparecer aqui ao lado Essa lição que nós iremos estudar durante os próximos três meses Os primeiros três meses de 2019 Eu tenho certeza que será Uma lição que vai edificar as nossas vidas É uma lição que nós estamos precisando Assim como precisamos das parábolas de Jesus Trouxe grandes ensinamentos Principalmente para as nossas lideranças Essa lição que vem agora É uma lição muito forte Que vai com certeza edificar a igreja de Cristo A nossa revista ela traz três objetivos O primeiro é Interpretar a parábola dos primeiros assentos Dos primeiros lugares e dos convidados Sublinhar as grandes lições da parábola E a inversão da lógica humana Terceiro Distinguir a recompensa Da humildade e do altruísmo O textuário diz Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar Será humilhado E aquele que a si mesmo se humilhar Será exaltado Lucas capítulo 14 versículo 11 Verdade prática Jesus apresenta a partir de seu próprio exemplo O caminho da humildade e do amor altruísta Como indispensável aos que querem servi-lo Então vamos estudar uma lição que fala sobre A humildade e o amor desinteressado Aquele amor que ele é demonstrado Para qualquer pessoa Sem olhar a aparência Sem olhar o estado social da pessoa E se aquela pessoa vai poder lhe retribuir ou não Nós conhecemos um princípio Chamado de reciprocidade Moisés o que significa reciprocidade? Reciprocidade é uma troca mútua Ou seja Quando eu vou ao seu aniversário E eu te dou um presente A reciprocidade é que Existe uma tendência de Você Quando for convidado para vir ao meu aniversário Vai se sentir na obrigação De retribuir o bem que eu lhe fiz Que no caso foi Ir ao seu aniversário e te presentear Quando você vem ao meu aniversário E você também me dá um presente Isso se chama reciprocidade Você foi recíproco Então tem muitas pessoas E é o que nós vamos estudar profundamente nessa lição Que ela só convida para o seu aniversário Para suas festas Os seus banquetes Pessoas que elas já sabem Que tem condições de lhe retribuir com um presente E muitas vezes Pessoas que Sempre lhe presenteiam com bons presentes Se for pessoas humildes Que não tem condições De lhe dar um bom presente Muitas vezes São deixados de lado E é exatamente sobre isso Que nós vamos estudar aqui nessa lição Um dos princípios é esse E também uma orientação Para quando chegarmos em uma festa Não nos precipitarmos Escolhendo os melhores locais Os melhores lugares Porque podemos passar por algum tipo de constrangimento E eu vou trazer algumas aplicações Para dentro das nossas igrejas Porque é algo que acontece constantemente E pessoas que até por falta de sabedoria Até mesmo por inocência Acabam passando vergonha Cometendo algumas imprudências Não por serem arrogantes Sobervos Mas até mesmo por inocência Então nós vamos aprendermos aqui nesta lição Vários princípios e valores Para carregarmos Durante todo o nosso ministério Durante toda a nossa vida Aqui na terra Então vamos para a introdução Para darmos continuidade a essa lição Jesus contou a parábola Dos primeiros assentos Ou lugares de honra E dos convidados Ao participar De uma refeição Na casa de um fariseu Ele instruiu a todos Acerca da humildade E do perfil Das pessoas que devem ser convidadas Para ocasiões especiais O verdadeiro objetivo O objetivo do fariseu E de seus companheiros Era encontrar algo em Cristo Que pudesse condená-lo Na ocasião Jesus observou o perfil dos convidados E notou que eles buscavam escolher Os primeiros lugares Foi a partir dessa observação E também do perfil dos convidados Que o mestre contou Esta curta Mais instrutiva Parábola Então nós vemos aqui Já nessa introdução Que o nosso mestre Jesus Ele não perdia A oportunidade De ministrar De ensinar As pessoas E de cada ocasião De cada evento Que acontecia Ele observava Ele observava E tirava Grandes lições E a partir dessas lições Ele transmitia Para o seu público Através Das famosas Parábolas Nesse banquete Que Jesus Ele foi convidado Por um dos principais Dos fariseus É Jesus Ele Ele notou Ali naquela Ocasião Algo que Estava acontecendo Mas que já Era de costume E Jesus Agora ele procurou Ensinar Tanto para os Seus discípulos Para E também para todos Aqueles que estavam ali E depois Para o próprio Dono Da casa O dono da festa Dando-lhe Instruções E mostrando Que a recompensa Dele Já estava Ele já estava Recebendo ali Diante dos seus convidados Então Jesus Vai nos dar Orientações De que Não devemos Fazer Algo Somente Para as pessoas Que podem nos Recompensar Mas Por que Aquele homem Um homem Que era Tão influente Resolveu Convidar a Jesus Para participar De um banquete Em sua casa Nós vamos Encontrar Nas escrituras Sagradas Algumas ocasiões Onde Jesus Ele foi Convidado Por Autoridades Por pessoas Da alta Classe Uma certa Feita Ele foi Convidado Por Um Ele foi Convidado Por um dos Chefes Dos publicanos Ele foi Em um banquete A casa de Simão E lá Aconteceu também Algo Extraordinário Que foi aquela Mulher pecadora Que entra E começa a ungir A Jesus E note Que em todos Na maioria Desses casos As pessoas Procuravam Uma falha Em Jesus Simão Olhou E em seu coração Ele disse Se este homem Verdadeiramente Fosse profeta Saberia Quem é a mulher Que está te tocando Que é uma pecadora Neste caso Deste homem Influente Ele Ele também tentou Pegar Jesus Em uma falha Foi uma espécie De armadilha Que ele tinha Preparado Para Formar Uma acusação Contra Jesus A passagem Vai dizer Que Quando Jesus Chega ali Se depara Com um homem Hidrópico Ou seja Um homem Que sofria De uma doença De acúmulo De água No seu corpo E que o seu corpo Era completamente Inchado E Este jantar Tinha sido Marcado Justamente Em um dia De sábado Nós bem sabemos Que os judeus Eles guardam Guardam o sábado E que Eles Baseavam Tudo que eles Faziam Em cima Das tradições Do que os mais Antigos Tinham falado Então eles Seguiam mais As tradições E acabaram Honrando Mais as tradições Do que O próprio Espírito da lei Então eles Sabiam que Jesus Iria Se mover De íntima Compaixão Iria Realizar a cura Daquele homem E aí eles Iriam buscar Um meio De acusá-lo Dizendo que Jesus estava Violando o sábado Mas o interessante Era lícito Curar No sábado E eles Não deram Resposta Porque eles Sabiam Que eles Faziam Várias Atividades No sábado E que Não era Tão importante Quanto A cura De uma pessoa Diz o Talmud Que aquele Que salva Uma vida Salva O mundo Inteiro Então Meus amados Um princípio Que eu gostaria De passar Para vocês Aqui É o seguinte O mandamento Mais Valioso É Amarás O Senhor Teu Deus Acima De todas As coisas E o segundo Semelhante A esse É Amarás O teu Próximo Como A ti Mesmo Então Nós estamos Observando Aqui Que Um dos Maiores Mandamentos É Amar Ao próximo E será Que amar O próximo É ver Ele Enfermo E você Tendo em suas Mãos O poder De ajudar De levar A cura E agora Você Se negar A ajudá-lo Porque As suas Tradições Dizem Que no dia De sábado Não pode Curar Alguém Olha só Que coisa Mais Absurda Quer dizer Que em um dia De sábado Eu posso Tirar Um dos meus Animais Que caiu Em uma cisterna Em um poço Em um buraco Mas Eu não posso Curar Ou ajudar Alguém Um ser humano Um patriota Que está Enfermo Note que Eles não Tiveram O que Falar Sobre Este milagre Que Jesus Realizou Porque Eles Reconheceram Da mesma Forma Que quando Levaram Aquela Mulher Que foi Pegar no Ato De adultério E disseram E disseram Pela Lei de Moisés Ela deve Ser Apedrejada Jesus Jesus Começa Escrever Na terra E Eles Insiste Jesus Diz Aquele Que Dentre Vós Não Tem Pecado Atire A primeira Pedra Olha que Jesus Ele Sempre Tinha A Resposta Certa Porque Jesus Ele Sabia Interpretar A lei Ele Entendia O espírito Da lei A essência Da lei Que A lei Não Estava Abaixo Das tradições Bem pelo Contrário As tradições Estavam Abaixo Da lei Então Jesus Ele Não Descumpriu A lei Mas Ele Trouxe Uma Forma Mais Completa De Interpretar A lei E Isso Afetava A 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 Príncipes Dos Fariseus Porque Ia De Contra Tudo Que Eles Ensinavam Ao Povo Então Eles Diziam Que Jesus Violava A Lei Jesus Não Guardava O Sábado Mas Na Verdade Jesus Cumpria Tudo Isso Só Que Estava Mostrando Tentando Mostrar Para Eles Tentando Tentando Abrir Os Olhos Dele E Os Ouvidos Deles Para Eles Passarem A Enxergar E Passarem A Ter Mais Intimidade Para Sim Compreender O Que Verdadeiramente A Lei Estava Ensinando Então Vamos lá Vamos Adiantar Um Pouquinho Primeiro Tópico Diz o Seguinte Interpretando Interpretação Da Parábola Dos Primeiros Lugares Dos Convidados O Dia O Dia O Dia Dia O O Dia O Dia O Três Pontos Importantes Para Se Entender Sua Importância No Início Do Capítulo Somos Informados Que Num Sábado Jesus Fora Comer Na Casa De Um Dos Chefes Dos Fariseus E Deparou -se Com Um Homem Hidrópico Lucas 14 1 2 Após Provocar Os Fariseus Que Ali Estavam Jesus Curou O Enfermo E Ele Se Foi Então Note Que O Enfermo Ele Não Era Um Convidado A Participar Daquele Banquete Daquela Refeição Por Que Porque Assim Que Ele Foi Curado Como Diz Aqui Jesus Curou Enfermo E Ele Se Foi Olha Só O Mestre Então Revelou Que Os Religiosos Que Se Encontravam Ali Faziam Determinados Trabalhos Que Eles Julgavam Importante Em Dias De Sábado E Que Curar O Homem Sem Importância Para Eles Certamente Era Listo Era Listo Por Isso Nada Podiam Replicar Sobre Isso Olha Só Eles Faziam Determinados Trabalhos Que Eles Julgavam Importantes Em Dia De Sábado Como Por Exemplo Se Um Animal Caísse Dentro De Um Buraco Eles Iam Lá E Tiravam Porque Não Podia Deixar Aquele Animal Morrer Então Eles Usavam A Lei E As Suas Tradições Em Cima Daquilo Que Sempre Lhes Favoreciam Mas Aquilo Que Não Ele Favorecia Ele Aí Eles Usavam A Lei A Na Lei Não Pode Curar No Sábado Mas Pode Tirar O Animal Que Caiu Na Cisterna Em Um Buraco Por Isso Que Jesus Quando Curou Aquele Paralítico No Tanque De Betesda Diz Levanta Toma Tua Cama E Segue Era Um Dia De Sábado Eles Se Escandalizar Não Pode Jesus Mostrou Que Podia Que Levar Salvação Amor Misericórdia Ao Próximo Uma Vez Que Se Tratava De Uma Refeição Era Comum Em Ocasiões Como Essa Haver Uma Distribuição Especial De Lugares Para Os Convidados Que Normalmente Se Assentavam Ao Redor De Uma Mesa Quadrangular Cuja Posição Central Era Ocupada Pelo Anfitrião E Bem Próximo A Ele Isto É A Esquerda E A Direita Posicionavam Se Os Convidados Mais Distintos Era Costume Um Convidado Se Honrado Pelo Dono Da Festa Desejar Esta Homenagem Não Era Algo Errônio Porém Na Ansiedade De Buscar Tal Honraria Muitos Se Excediam Demonstrando A Ausência De Humildade E Desejo Por Reconhecimento Humano Olha Só Nós Vamos Entender Isso Aqui E Eu Fiz Aqui Uma Ilustração No Quadro Para Mostrar Para Vocês Só Que Aqui Nós Entendemos O Seguinte Você Desejar Honrarias Não É Errado Se Você É Um Membro Mas Se Você É Dedicado Ao Estudo Da Palavra Se Você É Uma Irmã Dedicada Ao Estudo Da Palavra E Você Passa A Buscar O Senhor E A Meditar Nas Escrituras E A Orar Consagrar Sua Vida Buscando Intimidade Com Deus Conhecimento Não É Errado Você Desejar Ser Uma Professora De Escola Domenical Uma Superintendente De Escola Domenical Desejar Ser Uma Dirigente De Círculo De Oração Você Que É Um Jovem É Ou Mesmo Um Adulto E Que Ama As Escrituras Sagradas Tem Desejo De Ensinar Também Não É Errado Você Desejar Cargos Na Não Não Errado Você Desejar Esse Tipo De Honra O Errado É Quando Você Passa A Fazer Tudo Somente Em Busca Dessa Honraria E Aqui Nós Entendemos Aqui Dentro Deste Princípio Que Isso Aqui É Como Se Fosse Uma 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 Armadilha Como Assim Se A Pessoa Ela Não Vigiar Se A Pessoa Ela Não Tiver Maturidade Ela Pode Acabar Cometendo Alguns Deslizes Como Por Exemplo Eu Acredito Que Muitos Obreiros Eles Já Caíram Nesse Erro De Por Exemplo Você Está Se Dedicando A Obra Do Senhor E Você Está Fazendo O Seu Melhor Só Que Você Não Está Fazendo Em Busca De Ser Reconhecido No Entanto O Que Você Está Fazendo É Digno De Você Ser Reconhecido De Recompensado Mas Aí Acontece De Chegar A Oportunidade De Você Ser Honrado E Você Não Ser Honrado E Isso Acaba Agora Trazendo Sobre Você Um Abatimento Uma Uma Coisa Que Todos Nós Que Pregamos Que Ministramos Que Ensinamos Costumamos Sempre Dizer Olha Não Faça Nada Buscando Recompensas Aqui Só Que Isso Irmãos É Algo Que É Muito Complicado E Muitas Vezes Nós Acabamos Sendo Provados Em Cima Daquilo Que Nós Ministramos Se Você Ensina Isso É Não Faça Nada Buscando Ser Reconhecido Só Que Vai Acontecer E Se Ainda Não Aconteceu Pode Se Preparar Que Vai Acontecer De Em Um Determinado Momento Você Está Ali Desempenhando Um Papel Importante Na Sua Congregação Dando Assistência Presente Em Todos Os Cultos Presente Escola Dominical Culto Ar Livre Evangelismo Participando De Reuniões De Obreiro E Você Está Sempre Ali Um Obreiro Assido Na Sua Congregação Dando Apoio Ao Seu Pastor Então Você Se Coloca Como Um Obreiro Eficiente Um Obreiro Que Verdadeiramente Cumpre O Seu Papel Mas Se Acontecer De Vim Uma Convenção E O Seu Pastor Não Lhe Consagrar Ou Não Separar Você Para O Diaconal Para O Presbitério Não Consagrar Você Ao Presbitério Ou A Evangelista Você Pode Acabar Se Decepcionando Se Entristecendo Isso É Algo Normal Mas Existe Algo Normal Lógico Que É Algo Normal Nenhum De Nós Somos Super Homens Nenhum De Nós Somos Aqui Um Super Herói Nós Somos Seres Humanos Com Defeitos E Fragilidades Todos Eu Acredito Que Todo Todo Ser Humano Passa Por Este Processo Como Até Mesmo Dentro De Uma Empresa Tanto Crente Quanto Ímpio Que Está Ali No Trabalho Se Dedicando Dando Melhor E Chega Uma Hora De Promoção E Ele Não É Promovido E Talvez Outros Funcionários Da Empresa Que Talvez Não Se Dedique Tanto Quanto Ele Sejam Promovido Isso Vai Trazer Um Abatimento Vai Trazer Um Desânimo Aí É Que Está Agora A Hora Do Vamos Ver Se Você Fazia Tudo Isso Somente Em Busca Da Honraria Você Vai Largar Você Vai Abandonar Mas Se Você Não Fazia Em Busca Somente Do Reconhecimento Da Honraria Você Vai Se Entristecer Talvez Você Até Pense Em Largar Mas Deus Não Vai Permitir E Deus Vai Te Dar Uma Maturidade Espiritual Para Você Passar A Entender Que Tudo Isso Que Está Acontecendo São Experiências Que Deus Está Te Dando Para Lá Na Frente Você Contar A Sua História E Principalmente Lá Na Frente Você Não Tratar Os Seus Companheiros Da Forma Como Você Foi Tratado Então Aquilo Que Muitas Vezes Vai Parecer Que É Uma Humilhação Aquilo Que Muitas Vezes Vai Parecer Que É Uma Rejeição Deus Ele Vai Te Mostrar Com Tempo Que Aquilo Ali Foi Preparamento Deus Ele Estava Te Dando Uma Preparação Uma Capacidade Ele Estava Te Preparando Até O Seu Emocional Para Para Você Saber Lidar Com Situações Muito Mais Complicadas Do Que Essa Então Primeiro Lugar Não É Errado Você Desejar Honraria Na Igreja Moisés Me Prove Na Bíblia Que Não É Errado E Eu Vou Provar No Livro De Primeiro Timóteo No Capítulo De Número 3 Olha Só O Que Diz Esta É Uma Palavra Fiel E Já Começa Dizendo Que Esta É Uma Palavra Fiel Se Alguém Deseja O Episcopado Excelente Obra Deseja Ou seja Aquele Que Deseja Honraria Aquele Que Deseja Posições Na Igreja Boa Obra Deseja Então Pega Esse Versículo Para Você Levar Porque Quando Nós Ensinamos A Palavra Nós Temos Que Ser Responsáveis Nós Temos Que Mostrar Os Dois Lados Da Moeda Eu Não Posso Vim Aqui Chegar Para Você E Ser Negligente Dizer Ah Não Faça As Coisas Visando Somente Recompensa Lógico Que Todos Nós Sabemos Que Não Devemos Fazer Isso Porque Se 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 Buscamos Buscamos Recompensas Terrestres Honrarias Aqui Na Terra Esse Será O Nosso Galardão Mas A Bíblia Também Diz Que O Trabalhador Ele É Digno Do Seu Salário E Que Devemos Dar Honra A Quem Tem Honra Então Aquele Que Trabalha Aquele Que Desempenha Um Ótimo Papel Ele Deve E Merece Ser Honrado Mas E Se Não For Honrado Vai Se Decepcionar E Você Tem Que Entender Isso Para Quando Um Dia Você Passar Ou Leve Isso Para Sua Sala Para Você Mostrar Para Seus Alunos Que Isso Vai Acontecer Por Primeiro O Seu Pastor Ele Pode Estar Te Experimentando Se Você É Um Auxiliar E Você Almeja Ir Ao Diaconato Ao Presbitério E Se Você Chega O Momento De Você Ser Levantado Ou De Pessoas Serem Levantadas E Você É Deixado De Lado Você Pode Estar Sendo Provado Pelo Seu Pastor Como Assim Os Diáconos Eles Têm Que Serem Provados E Daí A Partir Desse Momento Dessa Provação Se Você For Reprovado Como Você Pode Ser Reprovado Você Deixando De Fazer Tudo Que Você Fazia Você Abandonando As Suas Atividades E Muitas Vezes Nós Acabamos Até Cometendo Esse Erro Eu Cometo Esse Erro Já Cometi Esse Erro E Através Da Palavra Do Senhor Dessas Lições Que Nós Estamos Ministrando Eu Como Superintendente De Escola Dominical Como Obreiro Já Cometi Esses Erros De Pensar Em Largar Tudo Entregar Escola Dominical Deixar De Ser Professor Enfim Parar De Pregar Parar De Ensinar Porque Me Decepcionei Porque Eu Esperava Algo E Que Não Aconteceu Mas No Final Das Contas A Chama Arde Nosso Coração E Nós Passamos A Entender Que Você Pode Estar Sendo Provado Pelo Seu Pastor E Essa É Uma Das Coisas Mais Duras De Se Suportar Você Pode Estar Sendo Provado Pelo Próprio Deus Como Eu Já Falei Anteriormente Ele Pode Estar Te Dando Experiência Para Você Contar Lá Na Frente Eu Tive Um Pastor Que Ele Passou 17 Anos Como Auxiliar Olha Só 17 Anos Como Auxiliar E Ele Foi Sincero Nós Conversávamos Bastante E Ele E Ele Diz Que Chegou Em Um Momento Que Ele Desanimou Ele Achava Que As Pessoas Os Pastores Que Estavam A Frente Não Valorizavam O Trabalho Dele E Aconteceu Até Alguns Casos Na Vida Dele Que Verdadeiramente Dava Até Entender Que O Seu Pastor Não Não Apoiava Como Uma Certa Vez Ele Dizendo Que Ele Estava Em Um Culto E Naquele Culto Ele Olhou Tinha Um Irmão Estava O Pastor E Tinha Um Irmão Mas Esse Irmão Já Tinha Pregado Um Culto Antes Tinha Outro Irmão Que Não Gostava De Pregar E Tinha Ele Que Pregava Bastante Então Ele Olhou Ali E Rapidamente Ele Diz Bom Fulano Já Pregou Tal Dia Fulano Não Gosta De Pregar O Pastor Está Em Reunião Lá Em Cima Então Quem Vai Pregar Sou Eu E Daí A Pessoa Que Estava Dirigindo Ministrar Eu Não Gosto De Pregar Fulano Já Ministrou Tal Dia Então Eu Acredito Que É Você Que Vai Ministrar E Ele Foi Subir Na Reunião Falou Com O Pastor E O Meu Pastor Que Na É Apenas Auxiliar Ele Estava Lá Na Expectativa Todo Empolgado Que Era Ele Que Ia Pregar Na quele Culto Aí Quando O Dirigente Do Culto Retorna De Cima Da Reunião Disse Olha Eu Falei Com Pastor Para Colocar Você Para Pregar Mas Ele Diz Que Não Era Para Colocar Você Para Pregar E Esse Pastor Já Tinha Falado Com Ele Anteriormente Que Tinha Que Tinha Preparado Algumas Coisas Para Ele Como Por Exemplo Tinha Planos Para Ele Para O Futuro Dele Aí Ele Disse Bobagem A Partir Daquele Momento Que Ele Ouviu O Dirigente Dizendo Que O Pastor Diz Que Não Era Para Colocar Ele Para Pregar Ele Diz Que O Diabo Soprou No Ouvido Dele Diz Está Vendo Aí Que Tudo Que Ele Falou Era Mentira E A partir Daquele Momento Ele Abandonou Pediu Para Sair Da Escala Não Ia Mais Para Os Cultos Vivia Só No Trabalho E Foram Muitos Meses Ele Sem Compromisso Até Que Um Dia Ele Na Sua Casa A Frente Do Seu Computador Ele Ouviu Aquele Hino De Samuel Mariano Um Hino Bem Famoso Que Fala Sobre A Carta Que Samuel Mariano Vivia Indo Para Um Lado Para Outro Pegando Avião Atendendo A Agenda E Não Tinha Tempo Para Deus Até Que Ele Botou Uma Cadeira E Chamou Deus A Vida Dele Hoje Ele É Presbítero Com Ação Pastoral Foi Meu Pastor Aqui Na Soledade Está Pastoreando Outra Congregação Aqui Próximo Do Bairro Que Eu Moro Mas Ele Passou Dezessete Anos Como Auxiliar Desacreditou E Achou Que As Pessoas Que Estavam A Frente Não Valorizava O Trabalho Dele E Abandonou Tudo Até Que Chegou O Foi Algo Que Serviu De Aprendizado Então Não Podemos Ser Negligentes Também Não Podemos Ser Hipócritas É Ensinar Que Tudo É Uma De Rosa Que Você Não Vai Desanimar Que Se Você Estiver Fazendo Para Deus Não Importa Se Mas O Que Jesus Ele Estava Tentando Ensinar Para Aqueles Homens Era O Princípio Do Que Eu Desenhei Aqui Por Exemplo Eu Vou Colocar Aqui Ao Lado Ou Desse Lado Ou Desse Lado Aqui Eu Vou Colocar Uma Imagem De Como Era A Mesa Que Era Realizada As Refeições Naquela Épo Na Épo De Jesus Era Uma Mesa Em Forma De U Como Você Está Vendo Aqui E Como Você Está Vendo Na Imagem Que Eu Estou Colocando Aqui Ao Lado Então Era Nesse Formato Aqui Esse Era Um Dos Formatos Formato De U Também Existia Outra Mesa Que Era No Formato De L Como Essa Outra Imagem Que Você Está Vendo Aqui Ao Lado Da Tela Aqui Eu Estou Utilizando Uma Imagem No Formato De U Que No Caso É Que Está Esse U Só Que No Caso De Cabeça Para Baixo Mas Enfim Eu Vou Colocar Aqui Bem De Perto E Aqui Em Cima Eu Coloquei Lugar De Honra Esses Quatro Personagens Que Você Está Vendo Aí Em Vermelho O Que Está No Centro Era O Anfitrião Então Esse Era O Anfitrião O Dono Da Casa O Dono Da Festa E Esses Outros Dois Esses Outros Dois Aqui Esses Dois Aqui Um Aqui E Um Aqui E Outro Aqui Era Convidados De Honra E Aqui Nós Também Temos Mais Dois Um Aqui E Outro Aqui Esse Aqui Esse Aqui De De Azul Esse Aqui De Azul Ele É Aqueles Convidados Que Estavam Chegando Naquela Festa E Iam Buscar Logo Os Primeiros Assentos Eu Estou Utilizando Aqui Apenas Um Uma Pessoa Como Exemplo Então Olha só Essa Pessoa Aqui Está Vendo Essa Aqui Digamos Que Aqui É Uma Pessoa Aqui É Uma Pessoa Digamos Que É Uma Pessoa Então Essa Pessoa Chegou Na Festa Aqui Chegou A Festa E Sentou Em Lugar De Honra Ou Ele Veio Direto Para Aqui Para O Lugar De Honra Já Aqui Esse Aqui Que Está Em Vermelho Cadê Aqui Esse Aqui Que Está Em Vermelho É Esse Aqui Chegou A Festa E Sentou Nos Últimos Lugares Ou Nos Últimos Assentos Ele Sentou Aqui Só Que Esse Que Está Aqui Ele É Um Convidado Que Tem Mais Honra Mais Prestígio Do Que Esse Aqui Então O Que É Que Vai Acontecer O Dono Da Casa Ele Vai Se Levantar Ele Vai Vim Aqui E Vai Dizer Amigo Venha Sentar Mais Próximo De Mim E Vai Pegar Ele Vai Trazer Ele Até Aqui E Também Vai Se Dirigir A Esse Esse Aqui Esse Aqui De Azul E Vai Dizer Amigo Levanta-te Deste Lugar E Senta-te Em Outro Local Porque Esse Local Está Reservado Para O Meu Outro Amigo E Daí O Que Vai Acontecer Esse Aqui Que Sentou Nos Últimos Locais Será Honrado Na Presença De Todos Já Esse Que Chegou E Assentou Nos Primeiros Locais Que Vai Acontecer Ele Será Humilhado Porque Ele Vai Ter Que Se Retirar Na Presença De Todos E Detalhe A Mesa Ela Já Estava Praticamente Preenchida Os Melhores Locais E Ele Iria Ter Que Se Assentar Aqui No Último Local No Último Lugar Era Onde Ele Iria Ter Que Assentar Então Veja Só As As Pessoas De Honra Iam Sentando Aqui As Que Tinham Mais Honra Sentavam Aqui Ao Lado E Aqui Ao Lado Os Demais Ocupavam Outros Locais Aqui Aqui Geralmente Era O Espaço Que Ficava Alguns Jarros Com Vinho Com Suco De Uva Outras Refeições E Certamente Um Ou mais Servos Para Servir A mesa Já Que Era Casa De Um Senhorio Que Tinha Posses Certamente Ele Tinha Vários Empregados E Ele Ficava Responsável Por Abastecer Aqui Por isso Que Tinha Esse Espaço Aqui Para Eles Poderem Servir Cada Um Dos Convidados Então Isso Aqui É A Ilustração Que Jesus Ele Quis Dizer A Pessoa Que Chegava E Sentava Sentava Que Nos Primeiros Locais Corria O Risco Dela Ser Mandada Ir Para Os Últimos Locais Já Aquele Que Chegava E Sentava Aqui Nos Últimos Locais Ele Poderia Se Desses Locais Aqui Qualquer Um Desses Locais Isso Era De Acordo Com A Sua Posição Com O Seu Estado E Por que Isso Acontecia A Pessoa Que Chegava Para Esse Aqui E Chamava Ele Para Sentar Aqui Certeza Que Quando Esse Aqui Desse Uma Festa Um Banquete O Anfitrião Que Honrou Ele Aqui Também Seria Honrado Em Um Local De Honra Na Casa Dele Então Era Uma Espécie De Troca De Favores Eu Só Estou Honrando Ele Porque Ele Costuma Também Me Honrar Ou Ele Pode Me Retribuir A Altura Isso Aqui Irmãos Massageia O Ego Eleva O Ego De Qualquer Homem Vamos Ver Na Bíblia Olha Só O Que Era Que Acontecia Mateus Capítulo 23 Versículo 6 Mateus 23 Versículo 6 Eu Vou Começar Do Versículo 5 Que Diz E Fazem Todas As Obras Afim De Serem Visto Pelos Homens Pois Trazem Largos Filactérios E Alargam As Franges Das Suas Vestes 6 E Amam Os Primeiros Lugares Nas Ceias Ou Seja Nos Banquetes E As Primeiras Cadeiras Nas Sinagogas E As Saudações Nas Praças E Os Seres Chamados Pelos Homens Rabi Rabi Então Isso Massageava O ego De qualquer Homem Que era Ser honrado E ocupar Os primeiros Lugares Ou seja Os Principais Lugares Nas Ceias Nos Banquetes Porque Todos Que estavam Ali Em Outras Posições Olhavam Para eles E sabiam Que eles Estavam Ocupando Uma Posição De Honra Estavam Ocupando Um Local De Destaque Porque Era Uma Pessoa Fluente Era Uma Pessoa Que Também Tinha Ótimas Condições E Podia Retribuir O Anfitrião A Altura Nós Vamos Encontrar Outra Ocasião No Livro De João João No Capítulo Treze Do Versículo Um Ao Versículo De Número Nove Vai Falar Sobre Jesus Jesus Quando Ele Lava Os Pés Dos Seus Discípulos E eu Quero Também Trazer Uma Explicação Ora Antes Da Festa Da Páscoa Sabendo Jesus Que Já era Chegada A sua Hora De Passar Deste Mundo Para O Pai Como Havia Amado Os Seus Que Estavam No Mundo Amou Até O Fim E Acabada A Ceia Tendo Já O Diabo Poço No Coração De Jesus Sabendo Que O Pai Tinha Depositado Nas Suas Mãos Todas As Coisas E Que Havia Saído De Deus E Que Ia Para Deus Levantou Se Da Ceia Tirou As Vestes E Tomando Uma Toalha Singiu Depois Pôs Água Numa Bacia E Começou A Lavar Os Pés A Os Discípulos E A Enxugá-los Com A Toalha Com Que Estava Singido Lava Me Os Pés A Mim Respondeu Jesus E Disse O Que Eu Faço Não Sabes Tu Agora Mas Tu Saberás Depois Então Alguns Estudiosos Vão Dizer Que A Direita Nesta Posição Aqui Ele Vai Dizer Que Aqui Estava João E Aqui Estava Judas E É Provável Que Pedro Estivesse Nos Últimos Locais Ou No Último Lugar Ocupando O Último Lugar Por Isso Que Pedro É Citado Por Último Nesses Versículos Que Nós Acabamos De Ler Diz Os Estudiosos Que O Convidado Que Sentava No Último Local Nos Últimos Assentos Ele Tinha A Obrigação De Lavar Os Pés Dos Demais Convidados Só que Olha só que coisa interessante João O discípulo amado estava Do lado direito Judas O que o traíra Estava Aqui Do outro lado Tanto é Que Isso Segundo Os Estudiosos Tanto é Que Jesus Não Teve Dificuldade Em Molhar O pão E Dar Na Boca Dele Porque Ele Estava Ao Seu Lado Então Todos 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 Que Estavam Ali Entendiam Que Judas Era Um Dos Convidados Que Tinha Mais Honra Primeiro Por Estar Nos Primeiros Assentos Segundo Por Ser Honrado Pelo Mestre Pelo Anfitrião Com O Pucado Molhado E Dado Na Sua Boca Pedro Deveria Lavar Os Pés De Todos Mas Como Pedro Não Fez Isso Jesus Agora Ele Se Levanta E Começa A Lavar Os Pés De Cada Um E Quando Chega Em Pedro Pedro Diz O Senhor Lava Os Pés A Mim E Ele Quis Se Negar Deixar Jesus Lavar Os Seus Pés E Jesus Diz Olha Se Eu não te lavar Tu Não Tens Parte Comigo Ele Não Lava Seus Pés Mas Também A Minha Cabeça Ele Se Você Já Está Lavado Pela Palavra Pedro Então Olha Só Que Coisa Interessante Nós Aprendemos Aqui Dentro Dessa Lição Que Não É Errado Você Almejar O Episcopado Você Almejar Crescer Na Igreja No Ministério O Errado É Quando Você Passa A Querer Atingir Esses Propósitos Somente Fazendo Tudo Buscando Somente A Honraria Você Não Faz Com Amor E Se Souber Que Não Será Honrado Você Deixa De Fazer Daí Existe Um Princípio Que Eu Aprendi Com Meu Pastor Quando Certa Feita Eu Procurei Ele Para Reclamar Porque Existia Na Nossa Igreja Aos Domingos Cada Grupo Tinha A Obrigação De Zelar A Igreja E Eu Como Coordenador De Jovens A Minha Esposa Como Coordenadora De Jovens Nos Domingos Quando Sabia Que Era A Nossa Vez E A Poucos Jovens E Muitas 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 Ficava Somente Eu E Minha Esposa E As Vezes Ficava Dois Ou Três Jovens Para A Limpar A Igreja No Domingo Então A Gente Acabava A Escola Dominical 11 Meia Meio Dia E Todo Mundo Caia Fora Para Suas Casas E Nós Ficávamos Para Limpar Igreja Muitas Vezes Ficava Apenas Eu E Minha Esposa Para Zelar A Igreja Uma Igreja Muito Grande Então Eu Procurei O Pastor Para Reclamar Porque Os Demais Não Estavam Ficando Para Ver Se Ele Falava Comunicava Com Eles E Uma Certa Feita Ele Dizia Olha Que Culpa Deus Tem Se O Seu Irmão É Preguiçoso Por Exemplo Isso Estava Nos Entristecendo Porque Estava Colocando Um Fardo Pesado Sobre Os Nossos Ombros E Nós Estávamos Pensando Em Deixar De Fazer Porque A Maioria Também Não Estava Fazendo E Ele Trouxe Essa Palavra Que Foi Uma Palavra Muito Sábia Que Culpa Deus Tem Se Ele Tem Filhos Que São Preguiçosos Que Não Querem Trabalhar No Reino Aí Você Agora Vai Deixar De Fazer O Trabalho Para Deus Porque O Seu Irmão Ele É Preguiçoso Porque Ele Não Está Fazendo Está Entendendo Esse Princípio O Perigo É Quando Você Passa A Fazer Somente Em Busca Da Honraria Dos Primeiros Lugares Ascentos Que No Caso Em Cima Do Púlbito Ser Honrado Porque Bem Sabemos Que Só Senta Na Tribuna Presbíteros Evangelistas E Pastores Ou Salve Exceção Aqueles Que Vão Dirigir O Culto Ou Que Vão Ministrar Então As Pessoas Sabem Que Está Ali Em Cima É Um Local De Destaque Que Todo Mundo Ou Quase Todo Mundo Quase Todos Os Obreiros Desejariam Está Ali Mas O Perigo É Quando Você Passa A Fazer Somente Visando Isso E Você Não Faz Com Amor E Se Você Souver Que Não Será Honrado Você Deixa De Fazer Então Leva Esse Princípio Para Sua Classe Mostrando Que Isso É Um Laço E As Pessoas Podem Caírem Nesse Laço Olha Só O Que O Salmista Certa Vez Ele Ele Escreveu Salmo De Número 73 Versículo 2 Em Diante Quanto A mim Os Meus Pés Quase Que Se Desviaram Pouco Faltou Para Que Escorregasse Os Meus Passos Pois Eu Tinha Inveja Dos Sobergos Ao Ver A Prosperidade Dos Ímpios Só Que Isso Aqui É Um Princípio Que Serve Para Nós Fazermos Uma Aplicação Dentro Também Das Igrejas Quando Alguém Passa A Olhar O Seu Próximo Outra Pessoa Que Se Destacou Que Começou A Crescer No Ministério Mas Que Aquela Pessoa Talvez Não Merecesse Aqui Ele Fala Que Seus Pés Quase Se Desviaram Quando Ele Olhou E Viu A Prosperidade Dos Ímpios E Ele Pensou Poxa Aquele Cidadão Não Teme A Deus Aquele Cidadão Ele Não Os Mandamentos Ele Vive Esbanjando Fazendo Tudo Que É Errado E Ele Prospera Já Eu Silvo Ao Senhor De dia De noite Medito Na sua Palavra Estou Todos os Dias No Templo E Eu Não Tenho Nada Então Olha Só O Que Aconteceu Porque Não Há Aperto Na Sua Morte Mas Sim Está Sua Força Não Se Acham Em Trabalhos Como Outra Gente Nem São Afligidos Como Outros Homens Pelo Que A Soberba Os Cerca Como Um Colar Veste De Violência Como De Um Adorno Os Olhos Deles Estão Inchados De Gordura Super Abundam As Imaginações Do Seu Coração São Corrompidos E Tratam Maliciosamente De Opressão Falam Arrogantemente Aí Olha só O que Aconteceu Ele Continua Praguejando Falando Um monte De Queixas Quando Chega No Versículo 16 Em Diante Ele Diz Quando Pensava Em Compreender Isso Fiquei Sobremodo Perturbado Até Que Entrei No Santuário De Deus Então Entendi Eu O Fim Deles Certamente Tu Puseste Em Lugares Escorregadios Tu Os Lanças Em Destruição Então A Melhor Coisa Que Nós Fazemos É Seguir Os Passos Desse Salmista Quando Ele Passou A Ter Consciência De Que As Riquezas As Posições Os Privilégios Que Aqueles Homens Estavam Tendo Não Eram Nada Porque Eles Seriam Condenados E Não Levariam Nada Daquilo Que Eles Conquistaram Aqui Na Terra Então Quando Ele Se Apresenta No Templo Ele Entende O Final Daqueles Homens Então Nós Devemos Entendermos Também Isso Que Mais Vale Você Ter A Presença Do Senhor Em Sua Vida E Ser Um Simples Zelador Na Igreja Um Simples Porteiro Na Igreja Um Simples Membro Um Simples Congregado E Você Ter Uma Vida De Santidade Viver Em Paz E Buscar Todos Os Dias Ser Um Crente Fiel Do Que Você Está Muitas Vezes Lá Em Cima Com A Posição Elevada Com Cargo E Cadeira De Destaque E Você Não Ter Paz Nem Ter Mais A Presença De Deus Em Sua Vida E E Você Acha Que Isso Não Acontece Então Eu Aprendi Que Eu Não Troco A Presença De Deus Eu Não Troco A Unção Que Deus Ele Me Deu Por Cargos Nem Posições Se Essa For A Vontade De Deus Um Dia Eu Galgarei Esses Cargos Mas Levarei Junto A Presença Porque Se A Presença Do Senhor Não For Comigo Eu Não Quero Ocupar Nenhum Cargo De Honra Eu Não Quero Conquistar Nenhum Bem Nessa Terra Se A Presença Do Senhor Não Estiver Comigo É Isso Que Nós Devemos Aprender Esse É Um Dos Maiores Princípios Só Que Aqui Na Lição Jesus Também Olha E Vê Essa Situa O Que Estava Acontecendo As Pessoas Chegando E Procurando Os Primeiros Aponhadas E Para Trás Isso É Algo Que Nós Como Obreiros E Até Mesmo Os Membros Quando For Convidado Para Uma Festa Ou Até Mesmo Para Uma Igreja Tem Pessoas Que Costumam Chegar E Sentar Nos Primeiros Bancos Ir Para O Local Onde Ficam Os Obreiros Outro Dia Nós Fomos Para Nós Fomos Ao Aniversário De Um Pastor Que Já Foi Meu Pastor Inclusive O Pastor Que Eu Acabei De Comentar Um Pouco Do Testemunho Dele Só 17 Anos Como Auxiliar E No Aniversário Dele Um Obreiro Ele Um Auxiliar Ele Foi E Sentou Lá Lá Em cima No Local Onde Ficam Os Obreiros Eu Como Obreiro E Outros Companheiros Meus Também Como Obreiros Nós Sentamos Lá Atrás Onde Ficam Os Membros E Congregados Por Que Porque Nós Sabemos Que Em Aniversário De Pastores Vem Muitos Pastores Muitos Pastores Que Dirigem Congregações Eles Vem Prestigiar O Aniversariante Também Vem O Pastor Vice Presidente Ou O Consultor Da Capital Geralmente Alguém Muito Influente Vem Para Dirigir O Culto Então Esse Obreiro Ele Foi Sentou Lá E Foi Chegando Pastores E Foi Chegando Obreiros Obreiros E Ele Lá Ele Não Foi Envergonhado Ninguém Pediu Para Ele Sair Só Que Poderia Acontecer De Chegar Mais Obreiros E Não Ter Lugar Para Sentar E Ele Ter Que Sair De Lá Porque Ele Era Apenas Um Auxiliar E Ali Era Local Destinado Para De Presbítero Para Cima Já Aconteceu Também Agora Note Que Poderia Acontecer De Ser Envergonhado Poderia Eu Eu Faria O Que Ele Fez De Modo Algum De Modo Algum Outro Dia Estava No Aniversário De Outro Pastor E Ao Meu Lado Sentou Um Diácono E O Pastor Aniversariante Pediu Chamou Ele Para Sentar Lá Frente E Ele Dispensou Ele Não Muito Obrigado Deixou Aqui Mesmo E Se Ele Tivesse Ido Ele Teria Passado Vergonha Mais A Frente Primeiro Ele Estava Social De Gravata Ele Era Um Diácono A Igreja Era Pequena De Repente Começou A Chegar Um Monte De Pastores Ele Olhou Para Mim Disse Moisés Está Vendo Se Eu Tivesse Ido Para Lá Agora Eu Ia Ter Que Levantar E Sair De Lá Porque Só Tem Grandão Ali No Meio Vai Acontecer Também O Seguinte Em Alguns momentos Em Alguns Momentos Você Local De Destaque Não Porque O Anfitrião Está Pedindo Para Você Sair Mas Por Você Ser Humilde E Isso Não É Vergonhoso Isso É Honroso Por Exemplo Vou Contar Outro Caso Que Aconteceu Que Eu Presenciei Em Um Aniversário De Pastor Aqui Na Minha Congregação Muitos Pastores Como Eu Já Disse Sempre Vem Muitos Pastores Muitos Pastores Ali Veio Prestigiar Estava O Pastor Vice Presidente Aqui Da Capital Dirigindo O culto E O Púbito Já Estava Lotado De Obreiro Não Cabia Ninguém E Tinha Outros Bancos Abaixo Do Púbito Reservado Para Os Outros Obreiros De Repente Chegou Um Obreiro Um Obreiro Já Um Ancião De Idade Já Bem Avançado Há mais De Seus 65 Anos E Que Era Pastor Muito Antigo E Naquele Púbito O Púbito Tinha Presbíteros Que Tinha Ação Pastoral Presbítero Mas Com Ação Pastoral Ou seja Estava Dirigindo Congregação Com Ação Pastoral Ele Era O Pastor Da Igreja Mesmo Ainda Sem Ter O PR Apenas O PB E Tinha Em cima No Púbito Na Tribuna Tinha Evangelistas E Pastores Pastores Com PR Então Tinha Presbíteros Com Ação Pastoral Tinha Evangelistas Pastores E O Que Aconteceu Tinha Ali Muitos Presbíteros Com Ação Pastoral Que Tinha Sido Levantado Recentemente Há Pouco Tempo Alguns Meses E Tinha Ali Em cima Pastor Que Já Tinha Mais De Quinze Anos Que Pastoreava Igreja E Quando Um Daqueles Pastores Que Já Tinha Mais De Quinze Anos Que Pastoreava Igreja Que Estava Lá Em cima Da Tribuna Viu Aquele Pastor Ancião Veterando Muito Mais Antigo Do Que Ele Chegar Sabe O que Ele Fez Ele Desceu Do Púlpito Cumprimentou O Pastor E Pediu Para Ele Sentar Lá No Lugar Dele E Sentou Aqui Embaixo Onde Estava Os Outros Pastores Sabe O que Aconteceu Sabe O que Aconteceu Veja Só Em Alguns Casos Uns Serão Humilhados Mas Em Outros Casos Esses Que Tiverem Essa Postura Esse Posicionamento Serão Honrados Olha Só O que Aconteceu O Pastor Vice Presidente Olhou Para Ele Sentado Lá Abaixo No Banco Onde É Banco Dos Auxiliares Mas Que Estava Naquele Momento Repleto De Outros Pastores E Presbíteros Evangelistas Com Ações Pastorais E Disse Quero Parabenizar O Pastor Ronilson Pela Bela Atitude De Humildade Que O Senhor Teve E Eu Quero Deixar Aqui Um Conselho Para Os Demais Pastores Para Quando Chegar Pastores Mais Antigos Do Que Vocês Terem Uma Posição Igual A Do Pastor Ronilson Então Olha Só Que Coisa Extraordinária Veja Só O Que É Uma Pessoa Ser Humilde Se Ele Fosse Uma Pessoa Soberba Arrogante Quero Que Queria Dizer Pois Eu Sou Pastor Há Mais De Quinze Anos Aqui Tem Presbíteros Que Estão Abaixo De Mim Tem Evangelista Que Estão Abaixo De Mim E Que Começaram A Dirigir Igrejas Agora Por Que Eu Vou Me Levantar Eu Vou Ficar Aqui No Lugar Quem Quiser Que Se Levante Mas Ele Teve Uma Posição Nobre Uma Posição De Verdadeiramente Uma Pessoa Humilde Ele Não Quis Nem Saber Se Alguém Ia Se Levantar Ou Não Ele Se Levantou E Honrou Aquele Aquele Pastor Ancião Veterano Então Isso Também É Algo Que Devemos Levar Para Nossa Igreja Para Nossa Classe E Mostrar Que Às Vezes Aquele Que Está Em Um Local De Destaque Se Ele Ceder O Local Para Outra Pessoa Que Ele Sabe Que É Uma Pessoa Que Já Se Doou Para A Obra Que Há Muitos Anos Vem Se Dedicando Entregando A sua Vida Na Obra É Algo Honroso Ele Tomar Uma Atitude Como Essa Que Eu Acabei De Citar Jesus Chega Também Para O Anfitrião Da Casa E Diz Olha Quando Você Der Um Banquete Não Chame Somente Essas Pessoas Influentes Porque Jesus Viu Que Ele Só Tinha Pessoas Influentes Mas Chame Os Cegos Chame Os Coxos Chame Chame Os Mendingos Por Que Porque Essas Pessoas Não Terão Como Lhe Retribuir Você Está Chamando Todos Esses Porque Eles Podem Lhe Retribuir Mas Você Já Está Recebendo O Seu Galardão Moisés O Que Jesus Quis Dizer É Que Se Eu For Dar Uma Festa Na Minha Casa Eu Tenho Que Saia Pela Rua Chamando Pessoas Que Eu Não Conheço Os Mendingos Os Aleijados Os Cegos Enfim Na Realidade O Significado Não É Este Mas Pode Ser Aplicado Só Que O Que Jesus Estava Querendo Dizer Era O Seguinte O O Que Você Deve Entender Nessas Palavras Não É Pegar Você Vai Fazer Você Tem Que Chamar Os Mendingos As Pessoas Que Você Não Conhece Não Pode Fazer Pode É Uma Atitude Nobre Lógico Que É Uma Atitude Nobre Mas O Que Jesus Quis Dizer É O Seguinte Olha Não Despreze As Pessoas Que Não Tem Condições De Recompensar Não Despreze As Pessoas Que Não Vai Ter Condições De Retribuir A Você Porque Porque Existia Tendência E Era Algo Costumeiro De Eles Convidar Somente As Pessoas Que Podiam Recompensar Pessoas Que Podiam Fazer Banquete Se Lhe Convidar E Que Iriam Lhe Dar Lugares De Honra Também Então Jesus Aplicou Esse Princípio Olha Não Despreze As Pessoas Humildes Que Não Tem Como Recompensar Porque Quando Você Faz Para Eles Você Está Fazendo Para O Próprio Deus Na Vida Deles E Quem Vai Te Recompensar Não É Eles Mas Quem Vai Te Recompensar É O Próprio Deus E Aí Eu Pergunto Você Prefere Ser Recompensado Pelo Homem Ou Ser Recompensado Pelo Próprio Deus Quando Você Faz Para Os Homens Visando Recompensas Humanas O Galardão Que Você Desejava Vai Receber Da Parte Deles Mas Quando Você Faz Para Deus Na Vida Das Pessoas É O Próprio Deus Quem Vai Se Carregar De Lhe Recompensar Eu Espero Que Você Tenha Gostado Dessa Lição Que Eu Tenha Trazido Para Você Algumas Informações Relevantes E Para Finalizar Eu Gostaria De Ler Aqui Alguns Versículos Que Está No livro De Provérbio Capítulo De Número 25 Versículos 6 e 7 Para Você Leva Para Sua Classe Porque Este Princípio Que Jesus Ele Ele Ensinou Acredito Que Foi Baseado Em Algumas Passagens Tirada Do Livro De Provérbio Que Foi Escrito Pelo O Rei Salomão Provérbio 25 6 e 7 Não Te Então Olha Olha Só Que É Justamente O Que Jesus Ensinou Lá Na Frente E Também Nós Vamos Ver Em Tiago Capítulo 4 Versículo 6 Antes Ele Dá Maior Graça Portanto Diz Deus Resiste Aos Soberbos Mas Dá Graça Aos Humildes Provérbio 29 23 A soberba Do Homem O Abaterá Mas A honra Sustentará Humilde De Espírito Provérbios 15 33 O Temor Do Senhor Ensina Sabedoria A Humildade Precede A Honra Lembra Do Que Foi Ensinado A Humildade O Assentar Nos Últimos Locares Procede Ou seja Leva A Honra Aos Primeiros Lugares Por Que Porque Aquele Que A Si Mesmo Se Exaltar Ele Será Humilhado Mas Aquele Que A Si Mesmo Se Humilhar Ele Será Exaltado Esse É O Princípio Que Está No Livro De Provérbio Que Foi Ensinado Pelo Nosso Mestre Também Ainda Salmos 147 O Senhor Eleva Os Humildes E Abate Os Ímpios Até A Terra Primeiro Pedro Capítulo 5 Versículo 5 Semelhantemente Vós Os Mais Moços Sede Sujeitos Aos Mais Velhos E Singivos Todos De Humildade Uns Para Com Os Outros Olha Só Porque Deus Resiste Aos Soberbos Mais Da Graça Aos Humildes Provérbios Capítulo 3 Versículo 34 Ele Escarnece Ou seja Ele Zomba Dos Escarnecedores Dos Zombadores Mais Da Graça Aos Humildes Mateus 23 12 Qualquer Pois Que a si Mesmo Se Exaltar Será Humilhado E Qualquer Que a si Mesmo Se Humilhar Será Exaltado Então É Algo Maravilhoso É Algo Extraordinário Como Que está Escrita Em Tiago Capítulo 4 Versículo 6 Que Diz Deus Resiste Aos Soberbos Mais Da Graça Aos Humildes É A Mesma Coisa Que Está Escrita Em Pedro Capítulo 5 Versículo 5 Que Diz A Última Parte Porque Deus Resiste Aos Soberbos Mais Mas Faça Para As Pessoas Com A Intenção De Ser Recompensado Pelo Próprio Deus Se Você Gostou Dessa Aula Clica Em Gostei Deixe Um Comentário Aqui Por Baixo E É Um Prazer Ter Você Aqui Comigo Durante Todo Esse Trimestre Ou Talvez Você Que Apareceu Agora Que Está Conhecendo Meu Canal Compartilhando A Bíblia Hoje Pela Primeira Vez Se Escreve Aqui No Canal Nós Vamos Comentar A Lição Do Próximo Trimestre Que Fala Sobre Batalha Espiritual Vai Ser Um Estudo Tremendo Profundo E Eu Gostaria De Ter Você Aqui Dizendo Moisés Eu Estarei Com Você No Próximo Trimestre Será Uma Honra Responder A Você O Seu Comentário E Também Compartilhe Esse Vídeo Nas Suas Redes Sociais Grupo De WhatsApp Por Que Você Deve Compartilhar Esse Vídeo Porque Quando Você Compartilha Esse Vídeo Nos Grupos De WhatsApp Nos Grupos De Igreja Que Você Participa Da Sua Igreja Você Motiva Os Seus Irmãos A Participar Da Escola Bíblica Domenical E Quando Você Faz Isso Você Está Sendo Um Instrumento Usado Por Deus Para Levar Ministrações Poderosas Para Os Membros Da Sua Igreja Para Que Eles Possam Serem Mais Sábios Crescer Na Graça E No Conhecimento E Com Isso O Reino De Deus Ganha Porque Ele Passa A Crescer Com Crentes Sadios Crente Que Medita Na Palavra Crente Que Come A Palavra São Crentes Sadios É Como Ovelhas Que Come Em Verdes Pastos E Também Se Bebe Da Água Das Fontes Tranquilas E Tudo Isso É A Palavra Nós Estamos Aqui Ensinando A Palavra E Isso É Algo Que A Igreja Precisa Então Deus Abençoe A Sua Vida Para mim Foi Um Privilégio Muito Grande Ter Você Aqui No Meu Canal Espero Que O Natal Tenha Sido Um Natal Abençoado Cheio De Paz Saúde E Repleto De Alegria E Que O Seu Ano Novo Também Seja Um Ano Novo Maravilhoso Aquilo Que Você Não Conquistou Este Ano Se Esforce E Seja Persistente Para Que Em 2019 Você Possa Conquistar E Alcançar Os Desejos Do Seu Coração Se Assim For De Acordo Com A Vontade De Deus Porque As Bençãos Do Senhor São Bençãos Que Ele Não Acrescenta Do Então Que Tudo Seja De Acordo Com A Vontade De Deus Que A Vontade Do Senhor Prevaleça Sobre A Nossa Vontade Um Forte Abraço Um Beijo No Coração E Até O Próximo Vídeo Próxima Semana Se Deus Permitir Tchau Tchau